Bom dia rapaziada Segundo né, daquele jeito Temos carro vazio já graças a Deus Agora são 10h50 E bora lá carregar né Pelo jeito se Deus quiser essa semana vai dar boa Eu vou conseguir fazer 3 viagenzinhas Cipar, cipar né Aí vai dar filé Ontem eu cheguei bem cedinho aqui na entrega Cheguei era 2h30 da manhã Descansei bem também Agora é só roxar pra ir lá carregar e se jogar pra casinha Uns molos, meu Deus do céu Agora não cabeu aqui, não cabeu Aí, aí, aí Ele é o ramp de ordem Enquadra, enquadra Seta a Deus Tem que arrumar isso meu frio da motor que ele não tá normal Tô aqui na primeira coletinha já Cheguei aqui agora há pouco Enfim, fui lá A mulher falou que ia aqui e fechava Esparava pra almoçar meio dia Mas cheguei aqui e já tava em hora de almoçar Tem que esperar meio dia e desvogar o tapa Pra carregar E depois tem mais duas coletas pra fazer Mais duas Meu Deus do céu Comecei uma semana com tudo, né Fazendo coleta aiada Mas tá bom Tomara que dê tempo de fazer as três hoje, né Se não der, eu tenho que ficar pra amanhã, daí lascou Aí lascou a semana Tadurizada E... Eu tava pensando aí, tava falando com o Jonathan Coisarada, pra... Meio desanimadão Na verdade Nem não, bastante Desanimado E... Sem vontade de gravar Às vezes Tipo, ó Fiquei ontem Hoje que vim gravar alguma coisinha E... Tava falando com ele pra... Pra dar uma parada no canal Que também... É... Como é que eu vou dizer Tá... Tá muito devagar, né Tá muito parado o canal As views tão bem baixas Coisaladas Daí o cara não se anima Fazer vídeo E pá Parece que não tá fluindo, né E... Eu falei com ele Pra nós ver Pra dar uma parada no canal Dar um... Dar um tempo Dar uma sossegada de vídeo Dar uma sossegada de tudo Pra ver o que que dá, né Porque... Olha... Eu... Sinceramente Eu tô bem desanimado Mas assim Tem dias assim Que o cara não tá querendo Nem se ver no espelho Daí tem que ficar gravando É complicado Aí tem que pensar Tipo, pra não virar Uma rotina de vídeo Não é só de Descarregue, carregue Descarregue, descarregue Descarregue, descarregue Daí o cara fica Sem saber o que fazer E vai dando agonia E vai Perdendo a graça, né Vai perdendo a graça E... E eu falei com ele Pra nós parar Pra ver o que que dá Ou... Sei lá Ou... Pra quem gosta aí Mesmo do canal Pra quem gosta de ver os vídeos Comentar aí Tipo, tipos de vídeo Ou pergunta Ou essas coisas Pra... Pra o cara ter ideia, né Pra ir fazendo vídeo Cois arado Porque senão... Senão vira sempre A mesma rotina ali E... Vai ficando pai, né Ficando o troço Meio pai E eu tô bem desanimado Bem afim de parar mesmo Eu tava desanimado Já de mês passado Pra cá Daí... Só que daí Fazendo os videozinhos Pá E... Agora eu desanimei bastante A vontade É de nem gravar mais nada Ficar na linha Quietinho De boa Ai, ai, ai Não sei se não vai acabar Como é que vai... Como é que dizer É... Delete Morir no GBL Ficar offline aí Por... Por uns tempos Vamos ver o que que vai dar O que que vai resultar Porque eu... Ai, eu tô desanimado Daí ele também tá E... E ai Eu... Sinceramente Acho que vai... Talvez esse seja O último vídeo Do canal aí Porque dá uma parada Dá uma... Uma esfriada na cabeça Avanizada Mas é nóis aí Pra quem me acompanha Pra quem... Gosta realmente Tipo dos vídeos Quem assiste tudo Quem comenta E olha Só... Só tem a agradecer A tudo isso, né Porque... Eu nunca imaginei Que tipo Eu ia ter esse conhecimento E... Isso aí é muito gratificante Pro cara Tipo... O cara chegar O cara ser reconhecido Por alguém Isso aí é uma coisa Pro cara Nossa senhora O cara leva pra vida toda E... Só agradecer isso aí Porque... A melhor... A melhor parte De tudo isso É o cara ser reconhecido Por onde cada vez Tem alguém que admira o cara Que gosta do truco do cara Que... Que curte Isso aí é muito gratificante E é nóis, hein Obrigadão pro YouTube aí Pra quem é inscrito Pra quem... Dá like Pra quem comenta Pra quem compartilha aí Quem sabe... Nós voltemos aí Com os vídeos Ou... Não sei Trocar uma ideia Bem certinho Pro de ontem Pra ver o que ele vai te lidar Se vai te reparar Mesmo de vez Ou... Não sei Veio o que vocês acham Comenta aí Tipo de vídeo Comenta o que vocês acham Mas é nóis aí Temos juntos Uma ótima semana Para todos E tchau Seguem